Bom aí galera do Youtube, estamos aqui com o Erivelto Erivelto, você autoriza eu botar seu vídeo no Youtube, não é isso? É lógico Com certeza ou não? Lá tem algum problema? Não, não, só a fervura mesmo Se tiver a gente resolve na bala, viu? E aí, Doutor Coutinho? Sim, para lá todos Posso botar seu vídeo? Posso sim Posso empurrar ou não? Ah, bota aí Posso empurrar ou não? Bota aí Não, não se empurrar não Posso botar seu vídeo ou não posso? Bota o vídeo também, não se empurrar não Valeu galera, é isso aí, viu? Em breve tem mais novidades aí Sim, vamos lá